Opa e ae gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e eu trago aqui pra vocês uma nova série baseado em anime Dessa vez focado em um personagem que vai ser no Uchiha Itachi Que é um dos meus personagens favoritos desse anime maravilhoso chamado Naruto Eu vou tentar contar toda a história dele que tem aí que você acha pela internet, no ZOVA que já foi feito Enfim, nas histórias que tem aí sobre o Itachi e o clã Uchiha, beleza? Eu espero do fundo do coração que vocês gostem porque eu estou muito empolgado pra gravar essa série Porque realmente eu gosto muito do Itachi Eu me chamo Uchiha Itachi, do grande clã orgulhoso Uchiha Nessas horas eu devia estar no colégio, mas eu quero encontrar uma pessoa, o meu melhor amigo Ah, porque colégio tá bem chato, viu? Eu só quero treinar e proteger o meu irmãozinho que nasceu O Sasuke Eu amo a vila Eu fico tão feliz As pessoas dizem que eu sou um novo prodígio do clã Uchiha Então eu vou dar o duro pra treinar o máximo possível E eu quero Ativar o meu sharingão logo Droga Eu tenho inveja desse meu melhor amigo Ele é muito forte Não é uma inveja má É uma inveja boa, eu me espelho nele Shusui Ele é muito forte Muitos tem medo do genjutsu dele Eu quero me especializar em genjutsu também Graças a ele Quero ser tão forte como ele foi Por isso que muitas vezes eu falto aula Apenas pra ir ver ele, treinar É muito da hora Eu aprendo mais com ele do que no colégio Mas vamos lá Aliás, nós somos do clã mais orgulhoso e poderoso que existe Eu tenho algumas metas Quero poder entrar em outros lugares Mas, falando nisso Ele já tá ali Eu vou atacar Kunaid Eu tô ficando cada vez melhor nisso mesmo Oxi, o que foi isso? Ah, hoje eu tô feliz Shusui Tô muito, muito feliz Por quê? Acordei inspirado pra treinar Tô sentindo que Ah, entendi Que logo eu vou ter os mesmos olhos que o seu E assim eu vou poder ver o mesmo mundo Que você vê Acredite que não é tudo isso que você pensa Ah, mas Eu quero Eu Eu preciso Logo Eu vou fazer de tudo o impossível Eu tô treinando todo dia Todo dia, dia Muito, muito Pra eu conseguir ter os mesmos olhos que os seus Eu quero ser tão forte como você Eu já tô treinando bem, olha só É, você tá acertando todos Não é erro nenhum, não, né? Não Falando nisso Você já conseguiu o seu sharingan? Não, né? Shusui Acabei de falar que eu quero ter os mesmos olhos que os seus Quer dizer que eu não tenho ainda Ah Mas eu vou Ativar ele logo, logo Ou ele vai despertar Tô sentindo isso Tô confiante Eita Mas já Chuva Vamos esconder aqui debaixo da água Da árvore Vamos, mas acho que já passa Eu tenho uma pergunta E por que você não tá no colégio? É... Tá chovendo Ah Não A chuva começou agora Não, mas... E tá chovendo Você não vai pro colégio onde tem concreto Mas vem aqui pra falar Pra falar É... É... Desaprendi a falar Poxa Você sabe Eu já tô cansado do colégio Aquelas pessoas não tão no meu nível Eu sou muito melhor que elas E eu tô cansado Eu já sei tudo De decorre tudo Que eles vão fazer Tudo que eles fazem E eu tiro a nota 10 Não tem mais por que eu ficar lá Eles tão me atrasando Então eu prefiro vir aqui Ver você treinar E aproveitar Treinar também Aham Entendi Então eu tenho uma pergunta pra te fazer Hum? Você já aprendeu O Jutsu Bola de Fogo? Jutsu Bola... Hum... Não Hum-hum Hum-hum Ali isso Ainda não Isso Em breve Eu vou aprender Eu já meio que Entendi mais ou menos Como que você faz E o Kagebushin Você já conseguiu aprender? Ah Isso sim Hum Me mostra Isso é o óbvio Ah Não quero te mostrar agora Ah Não, mas é sério Você não aprendeu Não, isso eu já aprendi Eu tô quase me formando Na academia Mas o Kagebushin É um Jutsu proibido É, mas é só um clone Eu não tô fazendo aquele Que é o pergaminho Que tá escondido A sete aves Com o Hokage Que faz o Múltiplo das sombras Que faz um monte Esse é o Kagebushin Então você tá Então você já aprendeu A fazer um Bushin É Hum, entendi Mas eu tô poupando Hoje Chakra Porque Depois Que eu ter que ir lá Ver minha mãe Porque meu pai Quer falar comigo Ele vai explicar Algumas coisas Do clã Porque você sabe Que deve ser difícil Ele é o líder Dos Uchihas Ele quer me explicar Certas coisas Porque ele quer Passar o cargo dele Pra mim Então Daí eu vou voltar E passar o resto Da tarde treinando Daí eu tô poupando O chakra É Eu já tô aqui treinando Hoje é um dia Tranquilo pra mim Você sabe né Dos nossos tempos Antigamente Eu já sou todo formado E já sou considerado Um Juninho É Eu sei Já tô num esquadrão Especial da Ambu É Eu fico feliz por você E em breve Eu vou conseguir seguir O seu mesmo caminho Eu também quero entrar Pra Ambu Mas pra isso Eu preciso de muito Muito treinamento E claro Eu preciso Dos mesmos olhos Que o seu Acredite que Isso não é uma coisa De você ficar De ficar me gabando Não é tudo isso Que você pensa Ah mas Mesmo assim Eu vou ser orgulho Tanto pra minha família Como pra papel deia Proteger O lugar Que eu tanto amo Entendi Mas eu tenho Um longo caminho Pela frente E Ah Eu te falei Que o meu irmão Nasceu né Seu irmãozinho Nasceu Nasceu Aham Algum dia Desses eu vou Eu acho que eu vou Com você já Pro cano Deixa eu só apagar Aqui esse fogo Pra não É Apaga isso aí Antes que Causar nada É Já sabe De certeza Já conhece ele O nome dele Ficou como Tihasaski Ele vai ser um Grande indígena Quanto eu Quanto você Tihasaski Saski não era o nome Do pai do Hokage Foi em homenagem Entendi então Ele vai ser meu caçula Acho que é por isso Que meu pai Quer falar comigo Ele quer falar Que eu tenho Que proteger Essas coisas Então você tem Que ser Exatamente Tem que ser Um bom Nissan Mas vamos lá Eu já te apresento ele Você aproveita E já come E me treina Você tá me devendo Faz tempo que você Tá falando que vai Me ajudar a treinar E não me treina Tá certo Então hoje você Não vai escapar disso Ou você tem Alguma missão especial Pra fazer Não Hoje eu tô Hoje eu tô De folga Então Não vai escapar dessa Ah tá Vamos ver Eu vou ser um ninja Tão bom Quanto você foi Tchuy 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 Tchuy